O projeto Reconnecting Iberian Rivers é um projeto que é coordenado pelo GEOTA, é implementado em parceria com várias outras entidades que estão representadas aqui hoje. O CEDOA, Centro de Estudos de Direito do Ordenamento do Urbanismo e do Ambiente da Universidade de Coimbra, a Rede Inducar, Organização para a Promoção da Educação Não Formal e da Integração Social, a Associação Natureza Portugal, a ANPWWF, a WWF Espanha, a UCNMED e a Wetlands International, a Agência Europeia. E neste evento em particular, e é o seu objetivo deste evento, é juntarmos forças, juntarmos conhecimento de todos nós e promover recomendações práticas para uma gestão integrada e efetiva das nossas bacias hidrográficas partilhadas. Então, contamos com a vossa ajuda, principalmente na parte do evento que diz respeito aos grupos de trabalho, para, refletindo nos tópicos que nós focamos na nossa posição conjunta, ampliá-la para uma visão que nos represente a todos e que reflita a necessidade de preservar os ecossistemas fluviais até como forma de mitigação das alterações climáticas. O nosso grupo era, nós focámos na parte do papel social e levar o rio às pessoas, basicamente, e temos dois grandes tópicos de recomendações. Um é a clareza e a transparência na comunicação para a sociedade, para a população em geral. Propomos também um erasmo fluvial, a nível ibérico, em que promovemos estudantes ou recém-licenciados com conhecimentos técnicos a irem trabalhar para as autoridades da água de ambos os países e trocarem os portugueses e irem para a Espanha e vice-versa, de forma a compreenderem a realidade do país vizinho. E este é o fim do ano. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.